Parabenizar o Gustavo, seu trabalho que tá fazendo lá na base com os meninos, né? Ele é bacana demais. Então, guarde os parabéns para depois. Não parabenize ainda, é cedo demais. Ao final você pode desejar matá-lo. Está no ar mais um ping-pong do Oráculo. Hoje com o Célio Lúcio, que conquistou tantos títulos importantes com a camisa do Cruzeiro. Será que conquista mais um título hoje aqui no 98 Futebol Clube? Será? Chama a galera, convoca a turma para conferir mais um ping-pong do Oráculo. Célio Lúcio, desejo-lhe boa sorte. É pior do que jogar na bomboneira. Na década de 70. Pergunta número um no ping-pong do Oráculo. Célio Lúcio, pelo Cruzeiro você fez duzentos e quarenta e oito jogos e marcou apenas dois gols. Podemos dizer que por pra dentro não é o seu forte? Não, não, não. É verdade, eu acabei fazendo dois gols pelo Cruzeiro, né? Um contra o Corinthians na Copa do Brasil em noventa e seis. Nós ganhamos de quatro a zero, se eu não me engano. E o Alberto Rodrigues, né? Me cobrava seis anos para me fazer um gol, né? Terrível, a pressão estava muito grande. Terrível, terrível, terrível. E aí acabou, acabei fazendo esse gol, né? E depois eu fiz contra o, se eu não me engano, Colo-Colo. Acho que é Colo-Colo do Eurixinha. Minerão, Olímpia, se eu não me engano, no Minerão, que eu fiz o segundo gol. Acerto o Célio Lúcio. Fez dois, melhor que nada, né, Portuga? E come de tudo, tá sempre bacana. A pergunta número dois, no pingue-pongue, no rasteiro pingue-pongue do oráculo, o venenoso pingue-pongue do oráculo com Célio Lúcio. Célio Lúcio, você se aposentou aos trinta e dois anos. Algo impensável aos planos do governo Temer. Pelas novas regras, como seria se aposentar mais velho que o Paulo Baier e que o Zé Roberto? É, realmente, né, até um fim de carreira um pouco precoce, né, trinta e dois, trinta e três anos, mas pela época era uma idade até normal. Hoje, não, hoje, com as condições que o atleta tem, com o trabalho de fisiologista, da parte física, né, o atleta vai até uma... Carreira mais longeva, né? É, com certeza. A gente vê o Zé Roberto, alguns atletas aí chegando a quarenta, quarenta e dois anos. Dizem que o Paulo Baier parou com cento e cinquenta. Alguns dizem que ele ainda não parou. Pergunta número três do pingue-pongue do oráculo. Célio Lúcio, na época de Cruzeiro, fiquei sabendo que era você quem fornecia lanche para o jovem Ronaldo Fenômeno. Conte pra nós, ele sempre foi chegado no pão com linguiça? Eu até brinco um pouquinho, né, porque o pessoal muitas vezes fala, poxa, você jogou com o Ronaldo. Aí eu brinco, não, o Ronaldo é que jogou comigo, eu sou mais velho, né? Isso. Então eu brinco. Mas a gente sempre ajudava os meninos da base, né, mesmo porque a gente nasceu na base, sabia a dificuldade que era, e o Ronaldo passou bastante dificuldade também na base, né? Então a gente, quando estava no profissional, a gente seguiu os exemplos do boiadeiro, do Ademir, que sempre dava lanche pra gente, dava chuteira, dava tênis, né? Legal. E ajudava a gente sempre na base. É, se você não for comer a sua linguiça, você dá pra mim. Pergunta número quatro. Célio Lúcio, como foi passar a maior parte da sua carreira com o Dida atrás de você? Hum! É, Dida, super, super bacana o Dida, um baita ser humano, um baita goleiro. E, como goleiro, transmitia muita segurança e milagres, né? Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que a metade dos títulos que a gente ganhou em 97, a gente deve 50% ao Dida. Eu estava lá atrás, mas estava longe, né? Estava longe, bem longe. Bem longe. O que ficava mais próximo dele era o quarto zagueiro, o central lá, que jogava o Gelson, eu ficava mais à frente. Eram os zagueiros de sobra na época que jogavam. Isso, é mais pertinho, né? A pergunta número cinco do Ping Pong. É lógico, né? Célio Lúcio do Cruzeiro, respondendo mais uma aqui no Ping Pong e no Oráculo, hein? Célio Lúcio, na final da Supercopa, em 92, você enfrentou o Racing e meteu quatro. Se você jogasse nos dias de hoje, daria de quatro de novo? Que engraçado que na época o Renato Gaúcho jogava com a gente, né? E a gente ganhou o jogo aqui de quatro no Mineirão e o Renato deu uma tirada de sarro no pessoal. Só que o segundo jogo era lá, né? E acabou o jogo, todo mundo partiu e deu uma caçambada no Renato. Pegaram junto no Renato e ele saiu correndo vestiário, mas os caras tiraram uma lasquinha dele. Aí não tem jeito, né? Foi. Agora com chave de ouro pra fechar o 98 Futebol Clube no Ping Pong e no Oráculo. A pergunta número seis pra Célio Lúcio. Célio Lúcio, você cita que Marco Antônio Boiadeiro foi o seu maior apoiador no início da carreira. Em troca desse carinho todo, você já ganhou um chapéu de boiadeiro? Boiadeiro, né? Boiadeiro é um baita ser humano e contribuiu muito com os garotos da base ali e um incentivador da minha carreira, né? Me apoiou demais e tenho uma amizade muito grande com ele ainda. A gente se comunica, se encontra e o boiadeiro não mudou em nada, né? Continua com as vaquinhas, com as fazendas dele lá no Mato Grosso. A amizade é boa, mas não a ponto de levar um chapéu de boiadeiro também, né? Não, não, o chapéu ele deu pro irmão dele que toma conta da... Sensacional, amor! Sério!